Fala galera, está começando mais um vídeo neste canal e antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Como eu havia prometido, trouxe pra vocês a lição 12 que está espetacular. Então, antes de começarmos essa lição, roda a vinheta. Então galera, o título dessa lição é Um Amigo Chamado Espírito Santo. O texto de referência se encontra em Romanos 8, 23 ao 28. Eu vou estar lendo aqui com vocês e vocês acompanhem aí da telinha. 23 E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nessa referência, nesse capítulo, ele vai tratar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo e a função dele em nossas vidas. Antes de falar um pouquinho mais sobre a lição, o que eu achei interessante do autor é que ele buscou enfatizar essa questão da amizade. E você pode fazer isso em sua aula também, conversar com os seus alunos sobre os vários tipos de amizades e, assim, fazer um link com a pessoa do Espírito Santo como amigo. Aqui na lição está dizendo um pouquinho que, após Jesus cumprir seu ministério, ele conversou com seus discípulos e com seus ouvintes. Ele disse que não os desampararia, mas que enviaria o Espírito Santo para que os consolassem todos os dias de suas vidas. Dentre as últimas instruções de Jesus e seus discípulos, uma chama muita atenção e ela está lá em João 14, 16, que diz assim Essa foi a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para estar conosco em todas as situações. Não apenas por uma semana, por um mês ou por um ano. Ele estará conosco em todos os momentos. Naqueles momentos de adversidade, momentos difíceis e momentos de alegria também. É importante que você chame o Espírito Santo para participar. 1.2 Um grande instrutor Em João 14, 26, está dizendo assim Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia para ler e não entendemos nada. Nós ficamos passando, passando, passando e aquilo que a gente está lendo não está fazendo efeito. Não estamos entendendo. É nesse momento que o Espírito Santo vai agir. Você tem que pedir para Ele clarear a sua mente e fazer com que você entenda. Faça isso em casa. Pegue a sua Bíblia e antes faça uma oração. Peça para Ele guiar a palavra. Você vai ter certeza que vai fluir muito mais esse momento seu com Deus e o Espírito Santo. Aqui no finalzinho está dizendo que o Espírito Santo é de Deus. Por isso deve ser tratado com o mesmo respeito e reverência que teríamos a Cristo se estivéssemos junto com Ele. Ponto 2 A pessoa do Espírito Santo Muitas pessoas tratam o Espírito Santo como uma energia, ou como um vento, ou como um poder. Isto é um engano. O Espírito Santo é uma pessoa e deve ser tratada como tal, pois não é qualquer pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade. E sobre a trindade nós vamos falar na outra, na próxima semana, que está falando sobre... Trindade. Tudo o que precisamos. Por isso se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Mas voltando ao Espírito Santo, aqui vai dar algumas características dele, algumas coisas que ele tem. 2.1 A sensibilidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é sensível. Já que dissemos que o Espírito Santo é uma pessoa, devemos também provar tal afirmativo. O Espírito Santo tem atributos de Deus, mas tem a sua personalidade diante dos sentimentos. Entendamos. O Espírito Santo é mais sensível que o pai e o filho. E lá em Mateus 12, 31 diz assim. O que está dizendo aqui é que é muito importante a forma de como você vai tratar o Espírito Santo e a forma com que ele recebe. Ou seja, está dizendo aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Nem aqui, nem na China, nem nunca mais. Pode-se passar os séculos e naquele grande dia esse pecado não será perdoado. 2.2 O Espírito Santo quer ser nosso amigo, habitar em nós e nos ajudar em tudo o que precisamos. Porém, a manutenção desta amizade cabe a nós, homens mortais. Não devemos entristecer o Espírito Santo, pois podemos perder sua presença e sofrer um prejuízo incalculável. O que está dizendo aqui? Sabe quando você tem um amigo muito especial, muito especial, mas que você acaba entristecendo? Esse amigo, consequentemente, irá se afastar de você. Assim é o Espírito Santo quando a gente entristece ele. E muitas das vezes nós só damos valor quando perdemos. Já aconteceu com vocês? Às vezes nós temos um amigo muito importante, muito importante, mas que como qualquer amigo, brigam. E você acaba entristecendo, falando coisa que não é pra falar, e entristece esse amigo. Consequentemente, ele se separará de você. Assim é o Espírito Santo quando nós o entristecemos, ele se afasta de nós. Porque ninguém é obrigado a estar conosco quando nós os maltratamos. E assim é o Espírito Santo. E muitas das vezes nós só damos valor quando perdemos. E assim será naquele grande dia, quando Deus retirar o seu Espírito da terra. As pessoas que aqui ficarão, sentirão falta do Espírito Santo. E perceberão o quão importante ele era. Ponto 3. Poder do alto. Por habitar em nós, o Espírito Santo sabe o que sentimos. Nossas angústias e dúvidas. E como Deus, ele sempre terá a resposta certa a nos dar. 3.1 Somos filhos de Deus Romanos 8.16 diz assim O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá a certeza de que fomos salvos. E que nos tornamos filhos. Por adoção do Deus Altíssimo. E ele também testifica no coração dos homens sobre quem foi Jesus Cristo. Lá em João 15.26 diz assim Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará sobre mim. 3.2 Deus nos ouve O Espírito Santo nos dá a certeza de que nossas orações chegam ao Pai. E quando já não temos força para aclamar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquelas vezes que a gente está orando e só as lágrimas caem? É neste momento que o Espírito Santo vai entrar em ação. Ele vai falar com o Pai o que estamos sentindo. Porque nessas horas a gente não tem nem o que falar. Mas o Espírito Santo vai falar por nós. Aqui na revista do Professor, e caso você não tenha, vou deixar a fotinha para vocês aí na tela. Tem um subsídio muito interessante para dinamizar a sua aula. Que diz assim Você vai fazer uma roda com seus alunos e vai perguntar para eles O que devemos fazer para não extinguir o Espírito Santo de nós? Como eu disse, deixe que seus alunos falem, opinem. E no final você vai pontuar algumas coisas que deverão ser ditas. Ponto 1 Faça que eles entendam que eles são Eles, você, professor, eles como aluno São o templo do Espírito Santo E com o templo do Espírito Santo não devemos fazer coisas que manchem esse templo. Dois Para não extinguirmos a presença de Deus, devemos ser fiel à palavra. Devemos ler, devemos praticar. Porque não adianta você só ler a palavra. Você tem que praticar. Pois ela é viva e eficaz. Ponto 3 Seja sensível ao conselho do Espírito Santo O Espírito Santo não é só aquele avião que vai estar ali nos momentos difíceis. Ele também irá vos aconselhar. Então é importante que você seja sensível ao que o Espírito Santo está dizendo. Muitas das vezes você vai estar numa situação que seus amigos vão estar falando, todo mundo vai estar falando, mas você tem que parar e ouvir a voz de Deus. E ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre aquela determinada situação. Porque pode ter certeza, os conselhos dele são os melhores que você poderá ter e poderá usar. 4 Jejum e oração Crente vazio não para em pé. Então é por isso que ele usa desses artifícios para manter a presença de Deus. É preciso que você faça o seu jejum, faça a sua oração. Muitas pessoas hoje em dia acham que isso é ultrapassado. Não. O jejum é importantíssimo na vida do crente. E a oração também. 5 Eu achei muito interessante, que é o temor a Deus. Vamos dar uma pesquisadinha aqui sobre o que é temor. Vamos lá, vamos no Google. O Google mesmo vai dizer o que é temor. E temor aqui diz assim. Sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Então, para continuar tendo a presença do Espírito Santo, é preciso que tenhamos temor a Deus. E por último, é preciso que a gente venha se inclinar às coisas do Espírito. Como eu disse anteriormente, crente vazio não para em pé. Então é preciso que você busque ao Espírito Santo. É preciso que você se incline às coisas dele. Que você leia a palavra, medite nas músicas. Procure coisas que vão alegrar o Espírito Santo. Que vão fazer com que essa presença se torne cada vez mais recorrente. Então, nesses artifícios todos, é preciso que você instrua o seu aluno de como fazer cada passo. Dê exemplos e faça com que ele realmente entenda. Pergunte se ele entendeu. Para que isso fique gravado no seu consciente e que ele possa aplicar isso em sua vida. Então, pessoal. Já estamos chegando ao final. E agora eu vou ler aqui rapidinho a conclusão para vocês. O Espírito Santo é nosso amigo completo e perfeito. Ele nos ama, intercede por nós, nos convence, nos consola, nos instrui. E acima de tudo, nos direciona para não perdermos a salvação. O Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os seus discípulos. Devemos desfrutar desse amigo fiel e comprometido. Estreitando a intimidade com ele através das orações. Ou seja, é através das orações que você vai conhecer melhor o Espírito Santo. É assim que você vai sentir o Espírito Santo. Estamos chegando no final. Mas agora eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês responderem aqui nos comentários ou no inbox. Vamos lá? Primeira pergunta. A promessa de Cristo foi enviar o Espírito Santo por quanto tempo? Responde aí. Dois, como é o Espírito Santo em relação ao pai e ao filho? Eu falei sobre isso aí, hein? Quem ficou ligado, responde também. Três, qual a certeza que o Espírito Santo nos dá? Essa tá mole, mole. Responde aí também. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, mais uma vez, de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Compartilhe no seu grupo de jovens. Peçam para ele se inscrever também nesse canal que semana que vem vai ter mais um vídeo. E a lição de semana que vem é a última, que vai tratar sobre a trindade, que é tudo o que precisamos. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, me sigam nas redes sociais e é isso. Pessoal, eu já ia esquecendo. Vou deixar aqui embaixo linkado alguns hinos que você vai poder enviar para os seus amigos, para os seus alunos. Hinos que vão tratar sobre o Espírito Santo. Então, espero que você repasse esses hinos, para que os seus alunos venham sentir a presença desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto